Beleza e divulgações, um moral da mídia Vê só que as pelas são, trote no beat minha vida Será que trote no beat? Só lança hit né cachorro Depois da eleição, ela brotou na minha casa Eu acabei com ela, só fui tapar na raba Tá vindo o segundo turno, ela já me ligou E aí trote, posso ir pra ir de novo? Confirma minha vida É no pique das eleição que eu tô comendo essa menina No pique das eleição que eu tô comendo essa menina Se for linda, confirma, vou gostosa Confirma se for gata, confirma se é cheirosa Hoje eu vou tacar o pau, durou nessa mina bandida Hoje eu vou tacar o pau, durou nessas meninas Hoje eu vou tacar o sol, hoje eu vou tacar o sol Hoje eu vou tacar o pau, durou nessas meninas É no pique das eleição que eu tô comendo essa menina Hoje eu vou tacar o sol, hoje eu vou tacar o sol Hoje eu vou tacar o sol, durou nessas meninas Hoje eu vou tacar o sol, hoje eu vou tacar o sol Hoje eu vou tacar o sol, durou nessas meninas Caralho, trote no beat, só lança hit, né cachorro Depois da eleição, ela brotou na minha casa Eu acabei com ela, só fui tapar na raba Tá vindo o segundo turno, ela já me ligou E aí, trote, posso ir pra ele novo? Confirma minha vida É no pique das eleição que eu tô comendo essa menina No pique das eleição que eu tô comendo essa menina Se for linda, confirma, fô gostosa Confirma se for gata, confirma se é cheirosa Confirma, hoje eu vou tacar o pau Durou nessa mina bandida, hoje eu vou tacar o pau Durou nessas meninas, hoje eu vou tacar o sal Hoje eu vou tacar o sal, hoje eu vou tacar o sal Durou nessas meninas É no pique das eleição que eu tô comendo essa menina No pique das eleição que eu tô comendo essa menina Bojo, boa, bota cal o sal Bojo, bota cal o sal Duro nessas meninas Bojo, bota cal o sal Bojo, bota cal o sal Bojo, bota cal o sal Duro nessas meninas Caralho, trote no beat, só lança hit, né cachorro O que é que é que é que é a minha vida, é que é uma língua por causa de uma conquistaça E vem se me canta, continua a ser serasa, continua